Olá, ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês duas moedinhas de R$1,00, uma de 2002 e outra do ano de 2005, duas moedas raras que você com certeza pode ter em casa e do jeito que eu vou mostrar, moedas valiosas. Sem delongas, pessoal, vou direto ao assunto. Se trata de duas moedas comemorativas, uma do JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e outra dos 40 anos do Banco Central. Essas moedinhas também dependem do estado de conservação. Moedas flor de cunho são moedas flor de cunho, sempre valem mais, então por isso elas estão encapsuladas. Como o vídeo é sem delongas, eu vou colocá-las aqui e vou mostrar no catálogo. Vamos começar pela de 2002, comemorativa de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então vamos apreciar os valores dessa moeda aqui. Então olha só, 50 milhões de peças cunhadas no ano de 2002. Aí vale, claro, MBC vale um pouquinho entre R$1,00 e R$3,00. Soberba já vale R$20,00. Agora flor de cunho, já vale R$50,00 e futuramente sempre vai valer mais. Reverso horizontal, já aumenta para R$40,00, R$100,00, R$210,00. Invertido, R$60,00, R$130,00, R$280,00. Lá no Rio de Janeiro tem essas moedas, reverso horizontal invertido. Já mostrei os valores, já mostrei essas moedas para vocês. Nesse momento estou aqui em Minas Gerais recapitulando. Eu sei que muita gente perde esses vídeos, fica lá para trás, não sabem. E eu estou recapitulando esses vídeos. Então vamos para a moeda aqui dos 40 anos do Banco Central. Moeda de 2005, mesma coisa. A outra teve R$50,00 milhões, essa aqui R$40,00 milhões. Vale média também R$3,00, R$20,00 e R$50,00 uma flor de cunho. Aí reverso horizontal também aumenta. A importância de você encontrar... Essa aqui eu não tenho essa moeda aqui, reverso horizontal nem invertida. Do JK eu tenho, lá no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma amiga lá de Nova Iguaçu. Cristina conseguiu, encontrou uma semi-nova dessa aqui, invertida. A moeda já vale quase R$300,00. Ok? Então moedinha de 2002 do JK e de 2005 dos 40 anos do Banco Central do Brasil. Pessoal, obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.